Aqui, vem a cá. O que foi? Vocês têm a mania muito feia de uma estar falando mal da outra, sabe? Que você, dizendo que ela era quenga... Não, não, não. Você falou, aqui o Penedo tá cheio, dizendo que a vida dela é vindo pra Penedo porque tá de casa com o Moringa. Quem disse isso? Você, 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 você... Calma, calma. Você tá na sua cara, viu, porra? Porque, pega aí, pega aí. Não fique nervosa, não. Falando de... E outra, viu? Fazendo um negócio de trabalho, fazendo um monte de coisa errada por aqui. Usando H2O. Que você... Usou H2O com a sogra ontem. Que sogra? Que sogra. E comeu clítoris. Quatro clítoris você comeu. Eu comi quatro clítoris. Comeu ou não comeu? Beleza, 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 beleza. Fala! 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 Fala!